E aí, tudo certo? Como é que foram de festas de fim de ano? Tá de ressaca ainda? É, sei como é que é, tô ligado. Mas ó, senta aí, se aconchega tranquilão aí no teu sofá, porque a diversão do primeiro sábado do ano está garantida. Olha só o que vai rolar no nosso Masbá de hoje. Conversamos com um dos maiores nomes do carnaval carioca. Peguinho, você tá acostumado a botar a mão na cumbuca ou não? Tô da hora. Olha o macho de barra aí, gente! Domingo, eu vou ao Maracanã, botou sempre o time que sou o pai. A arte de desenhar sobre a madeira. Você conhece a técnica da xilogravura? É, em si, uma arte que busca a reprodução da imagem e a acessibilidade também da imagem. Descobrimos um dos nomes mais famosos do skate curtem manobras radicais aqui na capital. O trampista aí tem um grande sonho, né? Que a gente conseguiu realizar. E esse é o nosso lugar pra gente poder andar de skate tranquilo, com os amigos e se divertir. Ah, você vai relaxar e aprender técnicas da arte milenar do Tai Chi Chuan. Ele é um autoconhecimento, né? É uma autodescoberta. Um dia tu vai te encontrar contigo mesmo. Pode ser o melhor ou o pior dia da tua vida. Olha o Masbarra aí, gente! Domingo, eu vou ao Maracanã, botou sempre o time que sou o pai. Vou levar foguete de bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Alô, alô, neguinho da Peja Flor, aqui no Masbar. Grande mestre, ícone da música da festa nacional. Vou tirar o óculos pra ver se é de verdade. É de verdade, neguinho? De verdade, mestre. Que honra estar aqui. Você está num quadro aqui do Masbar, onde as celebridades amam estar, que é no... Caixa 2! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Caramba, pá! Boa! Neguinho, você está acostumado a botar a mão na cumbuca ou não? Toda hora. Pode botar, sem medo, vai lá. Opa, opa! Vai, pode atirar, pode atirar. Uma bola, futebol, neguinho da Peja Flor. Teu coração é de que time? Flamenguista. Flamenguista, como é que está o Flamengo hoje, nos dias de hoje, no coração do nosso querido Neguinho da Beira Flor. O Flamengo não foi lá muito bem nas pernas, mas o que aconteceu com o pobre da portuguesa foi muito pior. Ser rebaixado assim, eu acho que não leva o futebol do Brasil a lugar nenhum. Bota a mão de novo na cumbuca. Vai lá! Neguinho da Beja Flor! Qual o segredo do teu... Ziriguidum! Neguinho da Beja Flor! Qual é o segredo do teu Ziriguidum, meu velho? Eu queria ter o outro Ziriguidum, mas melhor. O Ziriguidum do Samba só não bate, tem que ter o outro Ziriguidum. O que que tu acha desses Ziriguidum aqui? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Isso aí é melhor do que acertar na loteria sozinho. Renata, tu tá aqui. O que que tá achando do povo do Rio Grande do Sul? Ah, é amando. Quando eu vim a primeira vez, conheci, me apaixonei. Fui rainha há três anos da Mangueira e agora em 2014 eu venho como musa na Mangueira. E da Mangueira aqui? O Neguinho da Beija Flor cantando. Não tem problema? Mangueira e Beija Flor aqui. Ele canta na Beija Flor e o Samba na Mangueira. Aê! Boa, boa! O que que é pra ti cantar em Porto Alegre, Neguinho? Aproveita, fica com o microfone que ele te pertence. Todas as vezes que eu sou convidado pra participar de algum evento aqui. E é uma felicidade, pode ter certeza. Então, última vez, uma mão na cumbuquinha aqui, Neguinho, vão ver. Em quem você colocaria o nariz de palhaço? Na rapaziada que julgaram e rebaixaram o time da Portuguesa. Olha aí, rapaz! Olha aí, ó! Nariz de palhaço no pessoal que rebaixou a Portuguesa. Por quê? Eu acho que uma coisa é você perder no... Disputando. E outra coisa é no tapetão. E outra coisa é no tapetão. Galinha come com bico no chão. Boa! Perdeu no campo, aí ganha na justiça. Sabe o que que é isso, né? Palhaçada! Neguinho, ó! O Maspá, o Rio Grande do Sul, sempre estão, estavam e estarão de braços abertos pra te receber. O teu zirigridu, não sei como é que é, só sei que é bom e nós estamos aqui. Querido, muito obrigado! Brilhou na tela o meu grande amor, beija-flor, uma comunidade, não cante-cuou, a campeã chegou. Brilhou, brilhou na tela o meu grande amor, beija-flor, beija-flor, uma comunidade, não cante-cuou, a campeã chegou. A xilogravura é uma técnica de gravura, uma das mais antigas, né? É, em si, uma arte que busca a reprodução da imagem e a acessibilidade também da imagem. Uma pista de skates só para vips em Porto Alegre! É isso mesmo! Desde 2012, 13 skatistas construíram esse lugar exclusivamente para amigos e convidados. Mas é claro que o Maspa descobriu e a partir de agora, você vai conhecer o local que recebe grandes nomes da nova geração do skate nacional. É isso aí, galera! Estou falando aqui com a gurizada. Tudo bueno? Fala aí! Gente, que pista é essa, brother! Verdade, foi uma pista aí com um grande sonho, né? Que a gente conseguiu realizar aí, para a gente poder andar de skate tranquilo. Hoje a pista da IAPI não suporta mais o número de praticantes em Porto Alegre. Então, esse é o nosso lugar para a gente poder andar de skate tranquilo com os amigos e se divertir. Agora, a nossa curiosidade hoje, além de mostrar o que vocês fazem, como vocês detonam aqui nessa pista, que saem outras, mas é a vibe desse lugar aqui, desse templo do skate. Na verdade, é um espaço fechado. A gente gostaria muito de poder abrir ao público, mas como é um lugar pequeno e não teria condições de suportar tanta gente, acabou sendo um lugar fechado. E a gente faz diversos eventos, convidando os melhores skatistas aí e também amigos e parceiros para vir andar. A gente viajou para diversos, o mundo inteiro já, e pôde andar nas melhores pistas do mundo. E como essa é a nossa pista, a gente se dedicou bastante para desenvolver obstáculos que realmente proporcionassem uma facilidade grande para executar as manobras e para treinar as manobras. Então, tudo é feito exatamente na medida certa, na proporção certa, para facilitar a execução das manobras mesmo. Aqui a gente usou bastante madeira plástica, que é uma madeira muito durável, então as bordas que escorregam, a maioria são de madeira plástica. É um produto ecologicamente correto, a gente tem essa preocupação também, e é muito durável e escorrega muito para andar de skate. Além de tudo, aqui é uma grande pista para testes, né? A gente está misturando cimento com madeira, a gente tem uma rampa nova. Ah, vocês ficam sacando. Tem um mix, então tem os testes de madeira plástica, a gente vai testando diversos obstáculos aí, para depois, futuramente, replicar em outras pistas. Qual o teu nome completo aí, brother? Lucas Rabendo, Nobre Soares. Cara, esse gurizinho, olha o gurizinho, dá uma olhada, gurizinho, gente fina, de boa, que anda de skate esse moleque. É impressionante, isso aí veio direto de Fortaleza e está manobrando que nem louco, já tem pouca idade e manobra que nem gente grande. Caraca, gente, posso dizer que andei numa pista secreta de skate, né, velho? Pode dizer que estou andando em umas melhores pistas aí da atualidade. Quais as pistas de skates diferentes que existem? Bom, a gente tem a street skate, né, que é o skate de rua, simulação da rua, então são corrimão, escada, borda. A gente tem bowls, né, que são a simulação das piscinas antigas, que foi onde o skate iniciou, lá na década de 70. Isso, lá pela Califórnia, foi isso? Isso, então a gente tem essa simulação, né, eles simulam essas piscinas, então a gente tem diversas pistas aí, inclusive em Porto Alegre. A gente tem o half pipe, né, que é metade de um U, né, é uma outra modalidade. E a gente tem mega rampa também, que é uma modalidade, uma evolução do half pipe, então é um mega quarter, uma mega descida, onde tem uma mega rampa, que o cara pula e depois tem uma outra rampa. E se tiver um tombo, tem um mega tomba, é tudo mega, né. Curizado, seguinte, alguém já quis, descobriu, queria andar aqui e não pôde? Cara, tem uma molecada aí, chega, descobre, tá sabendo, bate aí, volta e meia de noite. A gente, às vezes, quando tem pouca gente andando, a gente libera a molecadinha andar, mas tem todo um compromisso também, tem que assinar um termo, né, de responsabilidade para andar de skate aqui. Então tem toda uma série de burocracia, que também não é só assim, chegar, pegar o skate, né, e andar. Essa pista é uma pista privada, mas não nos enxerga em mal. Na verdade, a gente faz diversos projetos públicos para todo mundo andar de skate, a pista do IAPI tem em nossa mão, que foi construída em 2001. Essa pista é uma pista privada, realmente, porque a gente tem uma limitação, se é uma pista de madeira, não tem como comportar todo mundo. Curizado, a vida longa aí, ao skate no Brasil, que cada vez mais e mais, enfim, adoradores, amantes do skate, possam ter seus espaços. Quais são as imagens que constroem a sua visão? Qual a sua visão sobre as imagens construídas? Serão elas compradas? Serão elas vendidas? Serão elas você? Ou você o que elas querem? Seja como for, se quer é necessário visão para ver a verdade. E o que eu estou vendo aqui, de verdade, são imagens maravilhosas. Agora, se são elas verdades ou não, filosofia ou não, é a nossa querida artista Luísa Gabriela aqui que vai dizer. Luísa, tudo bom, querida? Olha só, o público do Masba hoje vai conhecer o teu trabalho. O trabalho de uma artista da Uxa? Da Uxa. Vem com a gente conhecer melhor a arte da xilogravura. Xilogravura aqui, no Masba. A xilogravura é uma técnica de gravura, uma das mais antigas, né? É, em si, uma arte que busca a reprodução da imagem e a acessibilidade também da imagem. Ela está ligada ao surgimento da imprensa no mundo. Se utilizava a xilogravura como recurso para as imagens nos jornais, né? O uso das caixinhas de fósforo para colocar imagens e tornar essas imagens um produto ou um objeto decorativo é bem comum na América Latina, sabe? Países mais próximos da gente que usam muito isso no seu artesanato. Porque a intenção das gravuras nas caixinhas é tornar a gravura algo acessível, algo que as pessoas possam ter sem ter que dispender 200, 300 ou 400 reais, né? Minha primeira xilogravura, o que eu faço? A primeira coisa que tem que fazer é lixar a madeira, porque como ela passa por um processo de corte, encerra, né? Às vezes fica marcada. Uma porosidade, né? Então você tem que lixar bem para deixá-la bem lisinha. Sempre nesse sentido, é. Assim? Isso, assim mesmo. Beleza. Vou te mostrar as ferramentas que a gente vai usar. Essas aqui são as goivas, que são tipo uns formões pequenininhos, que tem vários formatos. Eles são bem afiados e servem para cortar a madeira. Eu vou direto na madeira aqui, sentindo a minha vibe aqui rolar. Tá. E tu vai me ajudando aqui. Tá. Antes a gente vai passar uma camada de tinta, vai sujar um pouco ela, para ela ficar preta. E aí, à medida que tu for cavando, tu vai vendo o desenho aparecer. Como eu não consigo desenhar o que eu observo, vou tentar fazer algo que, enfim, que sai de dentro. Lembrando que sempre quando tu cava, fica branco. Então, tu vai abrir pontos de luz. Ah, isso. O escuro, tu tem que deixar. O que tu quer que fique preto, tu tem que deixar na matriz. Agora a gente faz uma prova de estado, que é para ver qual é o estado da gravação. Agora tu vai entintar a madeira. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Tu vai botar ela aqui no berço. Isso. Onde tu quer que ela fique. Onde ela vai nascer, por isso que é um berço, né? Exatamente. Entendi. Então, assim, esse é o papel que a gente vai usar. É um papel japonês. É um papel bem transparente, bem suave. Então, tu vai botar ela aqui onde tu quer que ela fique no papel. E coloca assim? Não, coloca ela. Isso. Daí tu vai colocar, então, o papel bem na pontinha ali. Vai segurar onde eu estou segurando. E aí embaixo. Três, dois, um. Tá. Agora tu passa assim a mão só para colar. Passa assim a mão para colar na tinta. Isso. Tu pode botar na prensa para experimentar, fazer um pouco de força. Tu quer? Quero, vamos. Nossa, é uma vibe muito legal, assim. E na boa, claro, que eu não vou dizer isso para ti, que é uma artista, mas o pessoal que não sabe muito bem o que fazer funciona até como uma terapia, né? Claro. Não, e mesmo quem acha que não sabe desenhar, pode vir, porque é importante eu poder se expressar, né? E dizer coisas para poder... E no teu caso, tu fala coisas através de imagens. É, isso aí. Isso aí. Xilogravura aqui no... Mas, pá. Valeu. Vencer o rápido através do lento. Vencer o forte através da suavidade. Vencer o movimento através da quietude. Certamente, princípios como esses podem auxiliar você a meditar sobre a sua vida. Conheça agora o punho do supremo equilíbrio. Taixi Chuan. Aqui no... Mas, pá. Eu ia falar que tu é mestre em Taixi Chuan, mas aí tu... Como é que era esse... Não é mestre? Como é que é o esquema não tem faixa? Explica pra nós aí no Taixi como é que funciona. Não, mestre na verdade não, né? O que a gente faz hoje em dia como graduação são cursos de formação, onde a gente estuda muito sobre a filosofia, sobre a própria história da China, sobre as artes marciais chinesas um pouco também, né? A história. Mas não tem faixa, não troca de faixa. Não, não, não. Não tem esse tipo de graduação que a gente costuma ver mais tradicional, como em outras artes marciais, né? Taixi Chuan. Ele foi criado em 1600, por volta de 1600, pelo mestre Shen Wanchin, na aldeia Shen, na China, né? E ele foi alicerçado, a gente diz, nesse tripé, que é a medicina tradicional chinesa, a filosofia taoísta e algum estilo de arte marcial que já existia na aldeia Shen. Ele é muito visto no ocidente como essa forma de meditação e movimento, né? Nós costumamos trabalhar muito com o Qi Kung. O Qi é aquela energia que o chinês diz que é a energia, a força vital, né? Que a gente costuma dizer que é a energia das nossas emoções, né? O Taixi Chuan, por trabalhar com essa energia das emoções, ele vai desbloqueando em nós aquilo que, na psicologia, eles já vêm estudando e que eles chamam de carapaças, né? Aquelas couraças emocionais, que nada mais são do que energia que fica estagnada em determinadas partes do corpo. Por exemplo, se vê muitas pessoas com a postura um pouco curvada, talvez por um excesso de preocupação em proteger emocionalmente essa parte do peito, né? Que aí teria uma série de significados. E na correria do dia a dia, cara, cada vez mais pessoas estressadas, cada vez mais deprimidos e problemas aí, disfunções por questão de ansiedade e tantas outras coisas que nos pressionam no dia a dia. Taixi é um auxílio nesse sentido? Com certeza. Ele é um autoconhecimento, né? É uma autodescoberta. Eu tive um professor que uma vez ele falou, um dia tu vai te encontrar contigo mesmo. Pode ser o melhor ou o pior dia da tua vida. Isso é tu que vai começar a decidir a partir de agora. Cara, e o pessoal que tá assistindo aí pensa, ah, mas eu não posso praticar, eu tô acima do peso, ah, tô muito velho, tô muito novo. Rola isso ou não tem isso, meu velho? Não tem isso. Taixi Show não tem restrição de gênero, não tem restrição de idade e não tem restrição de lesionamento. Tem algum exercício que a gente faz que melhora bastante esses problemas de postura, essas coisas que a gente muitas vezes acha que não tem solução. Que é como? Que o nome é a camisa de ferro. Camisa de ferro, já gostei. Às vezes também a gente chama de sans sua, que é ficar em pé como um tronco. Vamos ver, eu tô contigo. É praticamente um exercício de meditação em pé. Meditação em pé, vamos lá. Vamos tentar, vamos fazer também aí, Pé. A gente, com isso, nós fazemos algumas visualizações, certo? Mas basicamente o que acontece é isso. Taixi Show não. Aqui não, mas... A gente, com isso, nós fazemos um exercício de ferro. Tchau, tchau.